E o que não pode faltar no seu repertório dos shows? No repertório do meu show eu tenho alguns hinos que não podem faltar, né? Que as pessoas elegeram como hinos no meu repertório, que é o Dia Branco do Geraldo Azevedo, que é uma música muito bonita, né? Uns hits internacionais que eu faço muito bem, dos B.D.s e do George Michael, Carol S. Whispers, é um hino também no meu show. E alguns clássicos da Bossa Nova, né? Que foram canções que eu realmente iniciei a minha carreira. E como é que funciona o processo de composição das suas músicas? Bom, quando as músicas são só minhas, né? Sai letra e música tudo junto e aí vem o acontecimento. Mas tem também aquelas músicas que eu componho com temáticas, né? E tal, que eu faço a letra e depois coloco música. E no processo meu de criação, com a minha parceira, que é a Daniela Machado, ela faz a letra, manda pra mim via internet, eu completo a letra, faço a melodia, mando pra ela. Às vezes ela faz a melodia, eu coloco a letra. Então, assim, é um conjunto. E a Cristiane, tem algum hobby? Sou desenhista, né? Eu faço desenhos, eu gosto muito das artes plásticas. Desenho, faço telas, faço... O desenho, pra mim, é uma terapia. E quais são os seus planos para o futuro? Eu tô fazendo um trabalho muito bonito, que é um projeto numa cidade do Goiás, mas que fica no entorno do Distrito Federal. A cidade chama-se Valparaíso de Goiás. E lá eu tô participando de um projeto com o produtor artístico e musical Jorge Recife, que faz um projeto muito bonito, um projeto social, né? Que chama-se Musicalização. A gente tem feito tributos, né? É um projeto que visa a cultura musical e o folclore brasileiro. Sérgio, quando que o senhor conheceu a banda e como que surgiu o interesse do senhor participar do grupo? A banda eu já conheci há muitos anos. E eu fiquei sabendo, por intermédio de outras pessoas ligadas à área musical, que a banda Tenente Januário seria, ou é, uma das bandas mais tradicionais de Juiz de Fora. me interessei mais ainda, justamente porque a banda, não só pelas apresentações em si, é uma escola constante que a gente tem. E nesse ano e meio, qual que é o significado que a banda tem para o senhor? Acrescentou bastante, acrescentou e continua acrescentando, porque não é só o ensinamento do maestro, mas o ensinamento também de colegas, pessoas que têm estrada, pessoas que têm experiência na área. Como que são os ensaios aqui da banda? Bom, nossos ensaios aqui é sempre na quinta-feira, né? Às vezes a gente atrasa o horário aqui, às vezes tem gente que morar longe, mas a gente pega das oito, vai até as nove e meia, passando o nosso repertório, para as nossas apresentações. E é nesse sentido, porque a gente ensaia uma vez por semana, que é na quinta-feira, e é um ensaio bem aproveitado, ensaio cobrado, para a gente, quando sair, para fazer uma boa apresentação. Quais eventos a banda costuma se apresentar, seu Maurício? A banda tem um evento tradicional, que é no seu aniversário, no mês de julho. A banda, inclusive, ela sai desfilando aqui da sede, pela rua, até a praça, e lá ela se apresenta para o público. E também está aberta a convites. A banda, na verdade, precisa de ter mais, de se apresentar mais, porque isso serve de estímulo para os músicos. Porque se ficar só ensaiando, os músicos acabam desestimulados. Então, a gente recebe de muito bom grado qualquer convite para colégio, para solenidade, para empresas mesmo, que queiram nos convidar, porque a banda hoje, ela tem se apresentado pouco no Rio de Fora. Quando você começou a participar do campeonato de futebol de botão daqui do Bar do Futrica? Três meses atrás, um amigo me indicou o pessoal aqui, eu entrei em contato, e eles me receberam muito bem, e aí eu comecei a jogar com eles. Eu conheci o Futrica há quatro anos atrás, participava do campeonato profissional pelo Tupi, e tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Futrica e participar com eles também de campeonatos regionais, e gostei da forma que eles organizam, da forma como é feito, e vim defender também as coisas do Futrica a partir de então. Eu jogo desde 1981, eu tinha quatro anos quando comecei a jogar, pelo meu pai, começou a colocar na mesa, ele colocava os banquinhos para me jogar, aí eu subia na mesa com dificuldade, mas ele sempre ensinou a jogar, e sempre se motivou a jogar o jogo de botão. E atualmente, qual time você defende? Eu defendo hoje o São Carlos Futrica. Lá no Futrica são quatro times, são reunidos, e dividem, todo final do ano, os atletas em cada equipe. Então, faz uma reunião entre todos os atletas, e cada jogador tem o seu voto, os mais votados são para a equipe de São Carlos, e assim vai descendo as equipes, Portuguesa, Prainha e Vila Branca, hoje em dia. Quantas pessoas fazem parte do campeonato de futebol de botão? Hoje, lá na associação, deve ter mais ou menos participando uns 50 pessoas. Como que é a relação entre os representantes dos times do futebol de botão? Olha, o futebol de botão hoje é uma amizade, os clubes de fora se uniram para formar as equipes. Hoje, o Futrica hoje parece que é o embrião das outras equipes. Esse livro eu comecei a fazer pedindo somente a assinatura dos fregueses, mas assim, dedicação ao meu pai. Mas a partir de um certo número, o senhor Nadir, Cleto, Pereira, lá de Santos Dumont, resolveu colocar uma mensagem sobre o bar, sobre a relação que tinha conosco. E a partir daí, cada um começou a contar a sua história no livro. Então aqui, os depoimentos foram se aumentando, certo? Hoje nós temos mais de mil depoimentos da história dos fregueses com relação ao bar do Futrica. Esse dia, que foi 25 de 12 de 99, eu escrevi essa primeira mensagem do livro, onde minha mãe assinou, certo? O meu pai já falecido, então eu coloquei ao meu pai, Geraldo Vieira Futrica. O senhor deixou tudo para a família, principalmente o nome Futrica. Nós procuramos com humildade, trabalho, preservar os patrimônios de Juiz de Fora. Todos nós somos responsáveis pela continuidade da casa. Minha mãe, meus irmãos, nossos esposos, maridos e os netos. E é com essa mensagem que o Mosaico se despede. Um forte abraço e até semana que vem. E depois de conhecer a história dessa importante banda aqui de Juiz de Fora, o Mosaico se encerra ao som da banda Tenente Anuário. Até semana que vem. Até semana que vem. E é ao som de Cristiano e Vicentinho que o Mosaico se despede. Até semana que vem. Me dou tanto a cada amor E às vezes parece que vou Andar nas nuvens lá do céu Meu coração vira um líquido Que corre nas veias vívido Nítido pulsar de emoção Me dou tanto a cada amor Já não sei se isso é bom Empório Bahama Centro A mais avançada tecnologia Em supermercado em Minas Gerais em Minas Gerais E até semana que vem. Tchau